926-970-138-DR-BLADR-GT E aí pessoal, nós substituímos aqui o mecanismo interior Aqui já foi substituído também a parte da ficha aqui toda dos interruptores Os que já podiam ficar assim já com o espelho já está pronto O restante está assim As teclas esperando Como vai ser feita uma pintura também Para poder substituir e colocar os espelhos posteriormente E é isso, precisou de alguma coisa já sabe 926-970-138-DR-BLADR-GT Lá do pintura remodelação em geral é conosco Vai lá um sorteio nas nossas redes sociais Youtube, Facebook, Instagram e muito mais Um abraço